Olha gente, a cobra sucuri terminou de pegar um bezerro aqui no no pasto do irmão Feitosa aqui ó, na beira do corvo mas que eu estou o bezerro berrando estou terminando de chegar para ver o que está acontecendo e é uma amostra de uma cobra uma cobra muito grande na beira do corvo o corvo cheio olha o tamanho dessa cobra nunca nem me vi na minha vida uma cobra desse tamanho gente olha só, ela está viva minha esposa foi buscar a espingardinha para matar ela olha aí o tamanho dessa cobra gente do céu olha aí, minha esposa não chegou ela está soltando o bezerro e entrando na água olha aí olha aí, soltando o bezerro soltando o bezerro e entrando na água e aí minha esposa ainda não chegou com a espingarda para matar ela caramba olha o tamanho dessa cobra aqui no pasto do céu Feitosa olha aí, soltou o bezerro está indo embora olha olha aí, foi embora matou o bezerro olha lá ela dentro da água olha lá dá uns 4 a 5 metros olha aí, o bezerro levantou o bezerro levantou saiu correndo olha aí olha aí a cobra por noite sumiu aqui né olha o sucuri enrolado do bezerro aqui no rego da água olha aí oh que judiação deu um tiro na cabeça tadinha cuidado meu filho você não vai sair com ela não sim é, mas morreu já é, mas na dúvida né desse ônibus esse trem é igual o pneu, não é? é é, duro nossa já bambiou não? bambiou é, mas já bambiou já, já perdeu as forças aí, vamos nós não trouxemos uma corda a gente vai trazendo uma corda amarrando o pescoço dela arraçava é, agora não tem perigo não, pode puxá-la agora você não dá conta não, não dá conta de pular pra lá cuidado, machuca a mão dele aí aê de salvar meu filho é, mas matava mesmo é, uma bezerrinha né é, né ia ficando aí até é, matava ele afogado caçava um jeito de ooo é salvou é minha filha o nome dessa bezerra se curi nossa senhora são cinco metros, não é? olha, eu tô falando pra vocês que pega olha o tamanho da bichona Jesus, amado dá cinco metros nossa senhora rapaz, mas você quer uma cagada não, a cagada foi de eu vim aqui não vinha cheguei lá vi, olhei pra ali foi que achou olha que armada bezerra matando bezerra cadê a cabeça desse diabo? rapaz, que armadilha deixa olha a moçada garrafa pro rabo garrafa pro rabo raspa pra fora marra pro carcanhar ai garrafa pro rabo garrafa pro rabo ai garrafa pro rabo carcanhar tré doido que não mas eu cortei mas já morreu? mas já morreu? mas pegou meio de arra carinho a massa vai perder tem uma foda a bezerra a bezerra morrer quase foi salvou no último furo da correia filetão daquela sábio e aí a 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 e a a a Obrigado.